Em 2010 eu tinha saído de uma empresa, estava trabalhando em uma empresa, saí, peguei uma graninha e eu sempre tive o sonho de ter uma Marajó branca, meu pai teve Marajó que era branca, meus tios tiveram Marajó e eu sempre tive o sonho de ter Marajó, desde os 15 anos. Marajó Marajó Marajó